A primeira vez que eu vi, pensei até que fosse uma mirada A me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu vi, me apaixonei, senti que era A minha liberdade, acordei, se eu te vi, me apaixonei, senti que era A minha liberdade, me apaixonei Quando disse que eu vi, pensei até que fosse uma mirada E eu não resisti, eu não sei Eu não resisti, eu não resisti, eu não resisti, eu não resisti Eu não resisti, eu não resisti, eu não resisti Quando disse que eu vi, pensei até que fosse uma mirada Eu não resisti, eu não resisti, eu não resisti